Não tem palavras que possam manifestar a tristeza e o sentimento hoje de todos nós da cidade de Blumenau diante desse triste acontecido e só peço a Deus que dê força, que ajudem os pais, os familiares a superar a passar por cima disso, porque não tem nada que a gente possa fazer que possa amenizar essa dor Em segundo lugar, só para esclarecer, tem muita gente me fazendo pergunta que o cara, saiu um vídeo dele falando que faz jiu-jitsu, esse cara não é praticante de jiu-jitsu ele não é aluno de jiu-jitsu, não está matriculado, ele fez há uns 3, 4 anos atrás algumas poucas aulas experimentais, ele não chegou a se matricular, ele não é um atleta ele não tem valores do jiu-jitsu, então não liguem o nome dele ao jiu-jitsu, ao nosso esporte porque um monstro desse não se cria dentro do jiu-jitsu na nossa escola a gente tem muitos policiais, policiais militares, civis, muita gente da segurança pública e me parece que ele tentou usar desse fato para tentar dizer que conhecia, eu que viu mas não é verdade, não é justo ligar o nome dele com o jiu-jitsu, com nenhuma escola e antes de levar a informação para frente, pesquise, se preocupe em saber de onde é a informação pessoal, quem tiver qualquer dúvida estou à disposição para esclarecer mas reforço aqui, esse monstro, ele não é do jiu-jitsu, ele não é do meio ele fez poucas aulas experimentais há anos, bastante anos atrás e nem chegou a ser aluno, não é do meio do jiu-jitsu e mais uma vez, que força para as famílias e que a gente possa superar esse triste acontecido hoje as nossas aulas infantis estão suspensas então recomendo aos pais que aproveitem esse tempo para passar com seus filhos e que a gente possa superar esse momento Deus abençoe a todos